Bom, na minha primeira etapa aqui do pronunciamento, gostaria de expressar a minha solidariedade ao servidor que é agente do SimTrans e que foi agredido essa semana por um motorista embriagado enquanto cumpria o seu papel de fiscalização. Infelizmente, essa é uma realidade comum com relação aos agentes de trânsito e que nós nos solidarizamos com toda a categoria, inclusive conversava com alguns agentes de trânsito e eles estavam preocupados com o discurso que nós estamos levantando com relação à indústria de multas aqui em Vitória da Conquista e deixando bem claro que o que nós estamos apontando aqui não é a atuação dos servidores e servidoras do SimTrans. O que estamos apontando são dois radares que estão instalados de forma irregular, um na Luiz Eduardo Magalhães e o outro na Perimetral, porque estão atrás de postes, estão escondidos e isso vai de encontro ao que prevê a resolução do CONTRAN. que entrou em vigência no mês de novembro do ano passado. Para além disso, também não é demais lembrar que a Prefeitura precisa investir em educação no trânsito. O dinheiro que a Prefeitura arrecada das multas é para ser investido tanto em sinalização como em educação no trânsito. Infelizmente, nós não vemos ações de educação do trânsito na nossa cidade. Obrigado. Obrigado.